Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui na troca de... De Fidget Toys! É isso mesmo! Então, já que a gente já fez esse trading ao vivo, né, da Aninha e do Pepe, hoje nós vamos fazer um jogo, gente. Esse jogo é demais. Então, olha só, escolhe um desses que você tem aqui embaixo. Eu quero colocar esse pop-it. Isso, vamos ver o que ele colocou, um picolé. Você aceita? Eu quero mais! Um sapato, ó. Ele é um sapatinho, tá? Aqui, good ou... É, bad, que é ruim. Sim. Então, você pode aceitar. Aí, a primeira, ele também aceitou! Ou, ele pede mais. Ele pode até pedir mais. Dá pra comprar novos pop-its, ver vídeo pra ganhar novos, entendeu? Que legal! E vem pro lado, tem mais. Agora vem o ponte! Vou comprar aqui essa bola. Não, não compro. Vamos dar esse lanche. Esse lanche tá muito legal. Não, não compro. É um squish. Ah, ele quer igual. Igual? Mais! Eu quero mais! Ah, mas... Eu aceito! Ih, ele quer mais. Dá esse batom... A pizza? Não, a pizza é muito boa. Pizza? Não é pizza, é... Que que é isso? Melancia! Esqueci o nome! Eu não quero! Não, então cancela! Não, eu não quero! Não, ele também tirou. Você vai dar um comum. Aí, ele quer mais. Dá um desse batonzinho aí que você tem dois. Isso. Mas os dois vão ganhar a metade. Não! Ele tá me dando um. Pede mais. Mais. Ah, ele te deu a melancia. Tá, aceita. Ele aceita pra fazer boa! Troca! Gente, é muito legal e é viciante, né? Sim. Só que eu tenho uma pergunta. Oi? A gente ganhou! Ai, que legal! Dá igual! Tem um joguinho relaxante no meio do jogo. Isso. Então vai, continua. Ganhou a moadinha. Vamos continuar aqui. Vamos comprar alguma coisa pra ver se dá. Não, a gente tem um monte de coisa. Ó, Fih, um coraçãozinho... Não, tem que ver propaganda. Não, tem que ver propaganda. Tá, o picolé. O picolé tá legal. O picolé já dá. Deixa eu escolher esse. Esse é a mamãe que tá fazendo. Ah, mas ainda tá no amarelo. Tá, eu vou pedir mais. Mamãe já ia sair, tá? Ai, eu amei a rosquinha, mas eu vou pedir mais. Aí, agora tá ótimo. Ai, eu trocou! Sabe as coisas que eu não sei lidar? Eu não ganho. Por quê? Eu não tenho. Se eu não tenho, eu não ganho. Ah, mas que troca injusta é essa? Não, só se eu tenho, daí eu acho que fica comigo. Ah, atingiu. Entendeu? Daí troca, atingiu. E a gente vai ganhando cada vez mais dinheiro. Sabe, mamãe? Eu amei. Vai. Aqui, ó. Tá. O lápis tá legal. Nossa, eu queria um lápis desse de apertar. Ia ficar mais saudável. Não, tá ruim. Pede mais. Mais. Nossa, nem cresceu mais. Vamos ver quantas cores... Ele vai ter mais. Ele pediu mais. Dá uma tesoura. Só material escolar. Pede mais, Aninha. Pede mais. Isso. Vamos ver quantas coisas... Até onde ele vai? Pede mais. Será que ele cancela alguma jogada? Sim, mamãe. Ele cancela? Sim. Vamos ir até onde dá... Até... Não, vamos até o final. Ficar só pedindo mais. Ai, 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 eu falei! Pede mais! Vai, de novo, dá o lápis. É claro, é troca justa. Ah, é que eu achei que... Tá, vai. Mais. Sim. Tá. Ai, aceitou! Tem gente que eu acho que não percebe ali, ó. É, que tem... É só por cara, de vez em quando... Nossa, o guarda-sol eu amei! Ó, essa maçãzinha é bonita, né? Mas é pequenininho, ó. Qual é o seu feed stories favorito? É, eu acho que... É o seu rato, né? Não, é tudo. O rato é o mais gostoso de apertar. Sim, só que os outros estouraram. É, de tanto apertar, estourou. Nossa, que feio esse, o que é isso? Vamos dar pra ele. É uma bússola, é bem rara. Não, mas... É, gente, se vocês querem ver o ratinho da Aninha, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, que a gente tá postando vídeos bem legais. Deixa o like lá, né, que é um coraçãozinho, e segue a gente lá, dá pra gente conversar também, galera. Ô, mamis, eu sou bem que eles atravessam essas coisas, e eu acho que eu vou até começar a jogar no tablet, esse jogo. Que é demais. Porque é muito legal. Olha, um cachorro quente de feed stories. Ali, você ganhou um cachorro quente, amei. Sabe o que que é? Ah. É... Um coração, nossa, que nada a ver, aquele... É squishy. É squishy. Olha, ele deu um cachorro quente igual. Aceitou. Ele aceitou um por três? Aham. Nossa. Olha, eu quero comprar mais... Uma vez, mãe, quando eu tinha no tablet, eu tinha 70 mil, eu já tinha. Nossa, ó, que legal. Nossa, eu nunca vi esse pote. Esse deve ser mega raro. É. Caramba. Será que o unicórnio é raro? O unicórnio colorido é raro? Aquele a gente tem, né? Sim. Sim, eu sei. Sei. Eu sei. Eu tava junto quando a gente comprou. Aqui, ó. Eles chamam de aquarela. Eles chamam de aquarela, é grande. Eu quero ver quantas coisas a gente tem aqui. Calma. Eu quero comprar. Eu quero ver o que a gente tem aqui. A rosquinha, que a gente ainda não deu pra ele. Sim, eu quero. Mais. Não, mãe, mas o que? Tá, aceita. Ele veio. Aí eu dou uma bolsa. Não, ele veio. Tá, agora vai. Mais. Ele tá... Oh! Cancela, cancela. Não, eu faço isso. Daí, na hora que ele aceita, eu desaceito. Cancela. Aê! Ele passou a rasteira. Ele pegou tudo. Não, picolé. Só picolé. Oi, gente. Vai, uma coisa. Só de comida agora. Um donut. Um donut. Mais um picolé. Cachorro quente, cachorro quente. Só comida. Aê, aceita, aceita. Olha aqui. Tava no vermelho. Tava no vermelho. O que é aquilo que ele deu? Um microfone de mentira. Eu quero. Nossa, você já tem quase 7 mil dólares. Aqui, dá o microfone pra ele também. Gastei. Gastei, Zinho. Tá linda do microfone. Você gastou? Gastei, Zinho. Vem, ah! Ah, eu tenho um colchão. O coração não é engraçadinho. Eu quero mais. Mais, claro, mais. Mais. Nossa, uma tesoura. Uma tesoura. De squish, nada a ver. Uhum. Que isso? O microfone? Eu quero. Aceitou. Tá, ele aceitou. Então, gente, nós estamos indo pra próxima partida. Enquanto você já vai deixando o like. Se inscrever no canal. E ativando o sininho das notificações. Amei o Dino. Dino Rouge. Só que fica estranho porque, tipo, é verde com amarelo, roxo com azul. Ah, eu gostei. Só devia ter na perninha dele. Não, né? Porque senão ia ser pequeno. Ia ser uma em cada perninha. Uhum. Então, bora. Última partida e vai ser bem desafiadora agora. Tá. Vamos dar um mundo de coisa pra ver se ele continua dando. Vamos dar tudo que a gente pode. Vai, dá mais. Mais. Vamos encher a mesa. Até bugar. Será que o jogo buga se a gente enche? Eu não sei. Dá tudo que você tem, Aninha. Tudo? Ele tá aceitando. Vai, dá tudo. Dá tudo. Mas eu vou aceitar no final? Não sei. Não. Oi, ele tá dizendo, chega, chega, chega. Chega. Ele tá tipo, me dá isso logo. Vai. Pera, pera, pera. Dá, dá, dá tudo. Você é uma menina generosa. Feia. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo novo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Um beijo da mamis. E um beijo da leninha. Tchau, tchau. Tchau. Mua.